Contar a história é muito legal. Agora, a gente estava falando assim, vamos criar conteúdo para a criança e funciona. Então, você acha que o cara tem que ter esse olhar? Porque a gente recebe muita pergunta sobre mercado financeiro. O cara fala assim, mercado financeiro dá muita grana, cara. Vou criar conteúdo para isso. Vocês acham que o cara tem que definir o nicho a partir do sucesso que esse nicho pode propor? Discordo dessa informação. Prover? Eu acho que eu sou completamente contrário ao negócio de escolher um nicho dependendo do sucesso. Porque esse não era um nicho de sucesso até alguém que fazia ele ser um sucesso. Porque antes de vocês... Bom, antes dos primeiros professores de finança na internet, não era necessariamente um nicho próspero. Antes dos primeiros influenciadores de gastronomia, era simplesmente o nicho das pessoas que cozinhavam. Só que sempre vai ter um outlier, uma primeira pessoa que vai fazer um trabalho excelente. E é muito bom quando existe um nicho onde você pode ser essa primeira pessoa. E hoje é o momento. Com a maior facilidade de todas. Então, eu acho que em gastronomia, eu não fui o primeiro a fazer um ótimo trabalho. Mas eu quero ser o melhor. Então, esse é o ponto. Vocês querem ser o melhor no que vocês fazem. E, cara, se eu for pegar um nicho por dar dinheiro, pô, eu teria escolhido finanças, teria escolhido nicho infantil, teria escolhido vender curso. Mas, cara, todo nicho dá dinheiro. Todo nicho dá dinheiro. Você só precisa ser bom. Entendeu? Para mim, essa é a minha opinião. Não, eu concordo. Eu acho que você tem que olhar para dentro. Cara, se eu vou começar a criar conteúdo, eu olho para mim e falo, cara, no que eu sou bom e no que eu posso ensinar? Para eu poder começar a partir daí, começar a criar conteúdo. Agora, eu vejo que tem muita gente que não tem isso. Tipo assim, olha aí, eu não sei o que ensinar. E aí, a minha solução sempre é, tipo, cara, então procura algo que você se identifica, que você gosta de fazer, dentro do mercado digital, e aprende e presta serviço para isso. Porque outras pessoas já podem estar prestando serviço para isso. Mas eu digo para você que nesse mercado, a coisa mais rara que tem é achar pessoas nível A para trabalhar com você. No momento que você for identificado como um colaborador, por exemplo, nível A, cara, todo mundo vai querer puxar você para dentro da empresa deles. Aqui é assim, com certeza, quando vocês identificam você também, cara, essa pessoa é foda. Então, cara, eu tenho que trazê-la para cá. Agora, sobre produção de conteúdo, eu acho que, cara, é legal você pegar algo que você é bom e criar em cima disso. Porque você vai ter, primeiro, muita facilidade. Segundo, já é o que você gosta de fazer. Então, no longo prazo, isso tende a se sustentar. Porque a pior coisa é você começar o nicho só porque ele dá dinheiro, mas é um negócio que você detesta fazer. Imagina, por exemplo, um canal de criança. Você tem que ficar lá fingindo, é um bobo, não, com todo respeito, mas fingindo algo que você não é, sabe? Fazendo algumas coisas que você se sente um bobo, vamos dizer assim. Isso não se sustenta, cara. Não se sustenta. E o começo, ele é duro. O começo, ele não é fácil. Então, para você sustentar um ano, dois anos fazendo isso, para então dar certo, porque tem gente que dá certo com um mês, tem, cara, mas a regra, a regra não. Essas são as exceções. Você tem que olhar que talvez você não tenha sorte de ser exceção, que foi o meu caso. Eu não sou exceção. Pô, eu tenho 12 anos de internet. Eu vim dar certo. Por exemplo, eu estou, esse ano de 2024, eu estou vivendo o meu melhor ano de digital. Você entende? Então, tipo assim, não foi tão rápido. Por exemplo, o Otto, ele deu mais certo primeiro do que eu e começou bem depois de mim. E eu tenho 37 anos, ele tem 21. Você entende? Então, assim, e se eu fosse olhar para isso, eu ia ficar triste. Sim. Poxa, cara, como assim? Não é minha vez, não é pelo tempo que eu estou. Não. Às vezes demora, às vezes é mais, é menos tempo. E eu tenho alunos que, poxa, estão com mais seguidor que eu. E estão mandando super bem conteúdo. Porque eu pego em site com eles hoje. Você percebe? Então, assim, eu acho que, cara, foca no que tu é bom, cria conteúdo em cima disso, aprende a comunicar isso do jeito que a internet quer ouvir, porque é diferente de você só sentar na frente da câmera. Isso não existe mais. Você sentar na frente da câmera e começar a falar. aprende quais são as técnicas ali de comunicação, que é o que o Otto está falando aqui, que é o storytelling. Então, são técnicas que você usa. Você tem que saber o que você vai falar primeiro. Porque, basicamente, o storytelling, ele é baseado em quê? Em intenção e obstáculo. Sim. Intenção e obstáculo. O filme é isso. No começo do filme é setado uma intenção e você agora sabe que o cara tem que ficar com a menina. E aí, começa o filme e você está assistindo e eles se reencontram. Quando eles vão ficar juntos, tem um obstáculo. Ah, a menina estava noiva do outro cara. E aí, ele, ah, beleza. Aí, se distanciam. Então, mas o objetivo já está setado. Aí, cria mais outro objetivo. A menina percebeu que o cara estava afim dele e agora ela quer terminar com o cara para ir ficar com o outro. E aí, o outro que pensou que ela ia casar já está com o outro. Aí, cria mais um obstáculo. Aí, fica nessa parada até você ficar até o final. Isso que cria retenção para caramba, inclusive. São essas intenções e obstáculo. Intenção e obstáculo. Enfim. Então, é saber comunicar isso do jeito que as pessoas querem ouvir. E aí, cara, aí é sucesso. É questão só de você não parar. Você ter constância e fazer, não para dar certo, mas até dar certo. Constância é tudo. Exatamente. Fim class. A fim class. Plano vitalício. Plano vitalício. Aqui é oportunidade só para Black Friday, tá? Então, você tem mais de 70 horas de conteúdo na fim class, conteúdos educacionais sobre cripto, sobre bolsa de valores, sobre renda fixa. Tudo para você aprender a investir, seja você mesmo cuidando do seu dinheiro ou para você aprender a falar com o seu consultor, com o seu assessor, com o profissional que cuida do seu dinheiro para você não ficar aí bobão não sabendo o que o cara está fazendo do seu dinheiro. Então, é legal você se informar. É isso aí. Tem três coisinhas aí que eu acho que vai mudar a sua vida que está dentro da fim class, que é carteiras recomendadas. Isso é excelente. Por quê? Porque você não precisa aprender e depois falar, ah, não, e agora? O que eu compro? Será que eu vou ficar ouvindo a dica quente? Não. Você vai ter especialistas, analistas de investimento trabalhando para você o ano inteiro, fazendo relatório, fazendo call matinal, fazendo, cara, postagens na comunidade. e você consegue trocar um papo ali com todo mundo que também está investindo e os analistas ajudam você com a recomendação. Então, compra isso, compra aquilo, põe 20% do seu carteiro aqui, põe 10% aqui. Uma coisa muito legal que o Lucas já começou é a comunidade e o Tira Dúvidas Diário. Então, tipo assim, ficou com dúvida, entra lá e faz uma pergunta que alguém vai te responder, que é muito difícil isso acontecer. Exato. E o ingresso VIP para o Findei 2025. Para o Findei. A gente fez um... Você pode ver no YouTube e você vai procurar Findei. A gente fez um evento, apareceram lá 25 mil pessoas, cara, um evento muito legal de educação financeira. Até o One aí perguntou, vocês deram um carro para alguém lá? Ah, a gente deu carro. A gente deu carro. Cara, teve Flávio Augusto, teve Guilherme Ventimol, teve Cris Junqueira, foi um evento animal. Então, você vai ganhar um ingresso VIP, vai sentar em um lugar especial com comitinhas, com isso que lá, todas cheias de regalias. Por fim, você também, comprando aqui pelo Primocast, você vai acompanhar um Primocast ao vivo no Cinépolis que a gente vai fazer com um convidado especial, mas na sala do Cinépolis só cabem 300 pessoas. 390, na verdade. 300 pessoas. 90 eu vou colocar almofado. 300 pessoas. Então, assim, seja rápido para você poder acompanhar esse Primocast também ao vivo, falar com a gente, tirar foto, tirar foto com o convidado especial, faz pergunta. Tá bom? tudo isso com o desconto exclusivo do Vitalício só na Black Friday. Que é o code na tela, link na descrição. para você. Obrigado.